Essa faena aqui é qual que é o nome? Porto da Barra, né? Pai a Porto, da Barra, Salvador, Brasil. Hoje é dia 23, né? Pai a 23, dia abril de 2016. São exatamente meio-dia e quarenta e trinta e oito. E o sol tá rachando, o sol deve estar uns quarenta graus, né? Por aí, né? Meu tio tá lá do outro lado, olha lá. É baiano e não quer tomar sol, né, Rebeca? Como que seu pai é? Cada uma no cavi. Oxi, eu vim aqui pra tomar sol, vou tomar sol. Ó, tô ficando com a cor bonita, ó. Olha a cor do G.C., lindo, G.C. é lindo. E é sessantos. Tem que tomar sol, ó. Vai ficar agora desse jeito. Olha lá! Cada uma, sem querer tomar sol aqui. Pois é, essa. Vista linda. Bora lá no Kisp, então. Já que não foi tomar banho, vamos lá no Kisp, tirar as fotos. Tio, por que você não quer tomar sol? Tá, que você é besta de... Por que eu não quero tomar sol? Ah, já sei se você tá grato. Fala aí. Por que você não quer tomar sol? Baiano não quer tomar sol? Eu quero... A sobra é melhor. Oi? A sobra é melhor. Eu tenho que tomar sol, vou tomar sol. É? Oxi. Show. É show. Rebeca. Cansou a Rebeca? Vamos. Reanima. Ó, vista. Que vista linda. ок tá. Ó. 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 Obrigado.